Ei, você conhece essa? Satanás está derrotado pelo sangue de Jesus Satanás está derrotado Satanás está derrotado pelo sangue de Jesus Satanás está derrotado Carro de fogo no lugar Carro de fogo neste lugar Carro de guerra pra guerrear Batalha travada é nessa terra 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 Jesus é valente na batalha Jesus é valente na batalha Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus forte como Jeová Não há outro que eu conheça Deus de vitória é valente em guerra Deus poderoso é o Senhor